Pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo e na oportunidade peço você para se inscrever e dar um joinha aí no canal Eu vou mostrar alguns aparelhos aqui, que as vezes eu falo, quando eu falo com a pessoa, ah os aparelhos já descartáveis Eu falo mais para as pessoas que estão iniciando, nem tudo é descartável, por que eu falo descartáveis? Porque as vezes a pessoa, eu falo por experiência, as vezes eu tenho alunos, pessoas que montaram o seu próprio negócio Ou pessoas que eu já conheci no meio do caminho, que já tinha sua empresa, elas tumultuavam a coisa dentro da empresa Porque ela pensava que tudo que vinha na mão dela, ela tinha que fazer manutenção Então as vezes eu falo assim, gente, tem coisas que é descartável, por que você chega perto do cliente, não precisa ter medo do cliente O cara fala, ah eu pensava que tudo que vinha tinha que consertar, por isso que eu não entregava, não meu amigo Nem tudo, você não tem o quanto para consertar, entrega o cliente, o cliente se eu vou levar para outro, não é vergonha não Porque as vezes a pessoa tinha que consertar, então eu estou falando isso por experiência que eu tenho aqui com as pessoas e aqui dentro da empresa também Por exemplo aqui, como eu falo assim, a manutenção ainda dá dinheiro, mas eu peguei essa máquina, certo? E está com problema aqui na chave, ela travou esse botão aqui, está vendo? Então quer dizer, atualmente esse botão, ela está ligando, está normal, mas esse botão aqui está com problema Então quer dizer, eu vou fazer a manutenção, então, ah, as vezes eu faço o vídeo, pessoas maldas falam, ah, quem falou que é descartável Depois eu vou te mostrar outra volta aqui para você ver As vezes eu tenho que dar um pausa aqui, por que passa o carro do ovo, por isso que eu falo para vocês, né? Faço os carros de propaganda, carro que vende ovo, picolé, então eu tenho que dar um tempo, as vezes eles disparam, né? Eu tenho que, cada vez eu estou apertado esse vídeo, mas eu tenho que fazer o vídeo e ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar Eles ficam parados, mas eles também estão correndo atrás do pão, como eu também estou Estão defendendo o dedo, eu estou defendendo o meu, então eu tenho que dar um tempo aqui Por isso que eu falo, não é sempre fácil, né? Tudo que você vai fazer na vida não é fácil, você tem que estar sempre reinventando, que nem eu falei para você Às vezes eu faço o estúdio lá, que eu faço uma palestra e explico mais ou menos Que depois eu venho aqui na banca, o que eu falei lá, eu mostro aqui Que nem eu falei para vocês, nessas invençoras, né? Aqui, ó, é do mesmo dono, ele trouxe aqui, né? O cara já veio até desmontada Eu não vou mostrar a marca aqui, que eu não estou falando de marca, eu estou falando de inversoras Então ele comprou duas, uma deu problema, a outra deu problema E agora ele chegou perto de mim e falou comigo Tenta fazer das duas uma Não durou muito tempo, entendeu? Eu falei, tem jeito de você fazer de uma a duas Eu falei, não, deixa aí que eu vou dar uma olhada Aí ele falou que o registro aqui estava quebrado Ele tirou dessa aqui para pôr nessa aqui Um registro aqui Ele tirou dessa aqui para pôr nessa aqui E o registro dessa aqui está quebrado Então eu fiz um... É aquilo que eu falo para vocês, primeiro ele desmece Mas como esse cliente é gente boa Porque às vezes o cliente também é gente boa Você não pode chegar perto do carro e falar Meu amigo, não tem jeito de eu mexer Não, isso aí é quando a pessoa Vem assim que você não é seu cliente, não é pessoa Né? Espera que eu vou dar um tempo de novo Porque vem um carro aí, beleza? Então é o que eu estava falando para vocês Né? Então Quando eu falo Ah, fulano, algumas coisas descartavam Alguma coisa Você não pode confiar muito em pessoa Você vê, o cara comprou duas Uma deu problema, outra já deu problema São da mesma marca, mesmo da mesma modelo E pedi para fazer de uma, fazer De duas, fazer uma, beleza? E quando eu falei para você Às vezes a pessoa mexe Mas nem tudo que às vezes eu falo A pessoa também pega uma visão Quando eu falo Ah, é lixo Isso, não estou falando Eu falo com o cliente Assim, é lixo Não, meu amigo É para a pessoa pegar a visão Eu não chego perto da pessoa E falo Minha amiga, isso aqui é lixo Não falo isso Pelo menos isso aqui não compensa Isso aqui é meio descartável Né? Porque eu tinha um aluno Que eu falava mais ou menos dessa forma E ele falava Mas você não pode falar isso com o cliente Não O negócio dele é lixo Não Eu falo Não, eu não falo dessa forma Então às vezes eu falo O meu jeito de falar A pessoa pode interpretar É errado aí Né? Então eu vou mostrar para você Mas tem coisas duráveis Que nem Você está vendo esse martelete aqui Está vendo? Ó Tem outra aqui Ó Então é uma coisa que Né? Que durou Ó Né? Então é uma coisa que durou Que nem isso aqui Ó Aí, está vendo? Então eu vou fazer um vídeo Com essa máquina aqui Mostrar para vocês também Né? Como eu mostrei no outro vídeo Aí Como fazer um orçamento rápido Então Mesma coisa da inversora Você tem que ter agilidade na inversora Depois eu vou mostrar também Né? Nenhuma delas estão funcionando Eu vou mostrar para vocês Como fazer De duas Uma Né? Com rapidez também Com agilidade Para funcionar Né? Porque às vezes a pessoa fica ali perdida Ah, então tal não Aí eu vou mostrar Porque Às vezes O que que acontece Quando você já pega um tempo De manutenção Né? Estou falando para quem está iniciando Quando você pega um tempo De manutenção Não precisa da pessoa Ficar te ensinando Como tirar uma chave Como fazer isso Porque um dia Eu fui fazer um vídeo Fiz um vídeo Aí Mostrando Né? Uma chave de uma máquina Dessa estava com um problema Aí eu Mostrei onde que a chave Mostrei como é que Fazia o problema E na hora de tirar a chave Como achei que era simples Tirei Mas uma pessoa comentou Por mais você não mostrou Como tirar a chave Eu não vi você mostrando Às vezes você pensa Pô, mas o cara Mas é simples Mas é simples às vezes Para a gente que já tem conhecimento Então a gente deixa passar Alguns batidos E às vezes a gente esquece Que tem alguém Né? Aprendendo Certo? Como a gente O celular aqui resolveu atualizar Na hora que eu estou fazendo o vídeo Já vai ter que fazer um investimento Numa câmera Porque Eu gosto de fazer no celular Só que no celular Eu já jogo direto no YouTube Mas eu vou ter que comprar uma câmera Por quê? Porque às vezes Quando a pessoa manda mensagem Faz aqueles barulhos E quando não é isso Na hora que eu estou fazendo o vídeo aqui Eu tive que esperar Pedir até o raciocínio aqui Mas vamos lá Então eu vou mostrar Fazendo a manutenção Nessa esmerilhadeira Né? Como eu falo para vocês aí Para pegar e fazer O diagnóstico rápido Ensinando Segredos e macete Porque eu sempre falo para vocês aí Nos meus comentários Você que me segue Que é importante Você seguir aqui na banca E seguir também Meus vídeos lá Nos comentários Quando eu estiver no estúdio Justamente por causa disso Lá no estúdio Eu fico mais à vontade Para falar Né? Mais concentrado Do que aqui E lá Eu falo E aqui eu Mostro para vocês Explico para vocês O que eu falo lá Porque às vezes a pessoa Entende errado lá Quando eu falo Ah é isso Mas isso aí Tudo é lixo E às vezes a pessoa Pô hoje não está dando mais Para ganhar dinheiro Não Não é assim A pessoa tem que Acompanhar Os vídeos aí Tá ok? Então Vou mostrar para vocês Como fazer uma manutenção Aqui rápido Fazer um diagnóstico Saber o que está acontecendo Com ela Por mesmo sinal O cliente falou Que ela não está ligando Né? Então nós vamos Fazer alguns testes Vou mostrar para vocês Alguns segredos E alguns macetes Tá ok? Vamos lá Vou fazer a manutenção Nesta Esmeralhadeira Como eu falei para vocês Para você fazer a manutenção Rápida Sem ficar namorando Com o aparelho Você tem que entrar Para dentro do aparelho Não deixar o aparelho Entrar para dentro de você Tá? Então vamos lá Eu vou primeiro Então vamos ver Ele falou que não está ligando Está até ligado aqui Não está ligando Vamos ligar Vamos ligar aqui no cabo de força Não ligou Realmente não está ligando Então nós vamos Ver o que está acontecendo No caso aqui Para a gente adiantar Não ficar perdendo tempo De cabo Chave Então nós vamos Dar um pulo aqui Na frente Ó O cavãozinho Está muito aquela coisa Não Mas Esse aqui Ele já está Fazendo com o gasto ainda Aqui nós já temos Uma gambiarra Ó Por isso que quando a pessoa Não tem entendimento Para mexer A gente fala Ó As vezes Isso não é iniciante A pessoa não está aprendendo Talvez o próprio O usuário da máquina Fazem isso Tentando para fazer ela funcionar Como eu falei Lá no estúdio Lá que a pessoa As vezes pega A máquina Dá o pau Dá o pau Dá o pau Ela está pipocando E está tentando Fazer ela funcionar Quando ela para toda Tenta tentar Ela ressuscitar Aí que vem O problema Que agrava As vezes Que a pessoa Não tem muito entendimento Então vamos lá Aqui Nós podemos usar O multímetro Tá Eu vou usar Aqui uma lâmpada Algumas pessoas Já viram Fazer esse vídeo Mas tem pessoas Que não viram Outro vídeo Tu vai ver Essa aqui agora Então para mim Fazer o que Para que Eu me adiantar Quando ficar Muito tempo Namorando Um aparelho Eu estou fazendo Aqui explicando Então Mas quando eu estou Fazendo o serviço Eu já faço rápido Mas aqui Eu vou ter que explicar Para que tem alguém Aprendendo Aqui ó 627 Quando a máquina Estiver ligada Ela não O cabo de força Ligada Então vai 627 Você pode usar O multímetro Mas nem todo mundo Tem o multímetro E também nem todo mundo Sabe usar o multímetro Então vou ensinar A usar Uma lâmpada Tá Então vamos lá Vou ligar a máquina Você vai encostar aqui Ó A lâmpada não acendeu Ó A lâmpada não acendeu Tá vendo Não acendeu Então nós temos Algum Problema Então pode ser aonde Aqui Bobina Vamos começar daqui Bobina Do estator Pode ser a chave E pode ser o cabo Então vamos Vamos abrir aqui Para a gente saber Se é o cabo Ou a chave Certo? Ou a bobina Então vamos abrir aqui Abrimos Certo? Aqui nós temos Dois parafusos da chave Certo? Vamos lá Aqui quando tem o parafuso Aqui é a entrada do cabo Marrom E azul São a entrada do cabo de força Então nós vamos ver Se está chegando tensão Na máquina Então vou usar Essa lâmpada E vou encostar De um lado Do parafuso E do outro Vamos ver aqui Vou fazer aqui Do jeito que você Dá para abrir a lâmpada Ó Gostar aqui Ó Então quer dizer Está chegando tensão Aqui Certo? A máquina Está ligada Vou virar Ela do outro lado E aqui vai estar Os dois fios Entrando para a bobina Você já viu aqui Então lá para dentro Então você sabe Que está vindo da bobina Então eu vou desconectar Um pouco aqui Tá? Isso aí Para quem não tem Muita experiência Dá para não tomar choque Sempre está desligando Lá Para fazer Tá? É o processo aqui Mas vamos lá Eu vou encostar aqui Agora vou ver Se eu testar Se a chave está boa Se a chave está mandando Para dentro Da máquina Que é a bobina Certo? Vou arredondar mais para cá Para o pessoal Tem mais o visual Olha aí Vou encostar aqui Ó Então quer dizer Não é o cabo Não é a chave Porque eu vou desligar A chave aqui agora Desliguei a chave Agora vou encostar A lâmpada não pode acender Encostei aqui A lâmpada não acende Porque eu desliguei a chave Certo? Então É a bobina O problema é na bobina É daqui para dentro Então quer dizer Nós vamos ter que desmontar A máquina E tirar O induzido Para a gente ver Não é caso Para quem não tem conhecimento Tá? Não é problema De induzido Isso é problema De bobina do estator Eu vou dar um tempo aqui Para até abrir a máquina Aqui Tá ok? Aí ó Tirei o parafuso Tirei essa tampa Se a pessoa aceitar Fazer o orçamento Aí você lava com o óleo diesel Toda mecânica Né? Vê se ela está com folga Não estando com folga Beleza Aí você dá uma lavada Coloca a nova graxa Não pode encher De muita graxa aqui dentro Tá? Vamos lá Eu vou tirar Aqui O problema não está aqui Tá? Não é problema de induzido Não É problema É problema lá na bobina Então vamos tirar aqui Está bem agarrado aqui Aqui deve ser chocu Vamos ver Aí você vai ver Fazer o visual No visual aqui Não está constando nada Olha lá dentro Vou soltar Lá dentro E puxar É só Combina para fora Para me olhar direito Tá? Você tem que tirar ela Para você Então nós vamos tirar ela Lá dentro Tem um Você não pode ir soltando Assim Batendo aqui Né? Se você soltar tudo Tá? A gente tem que prestar atenção Ó Você que está iniciando Solta aqui primeiro Ó Apanha o fio Assim Na direção Tá? Solta o outro Você que não tem muita experiência É bom você Marcar Tá? Ó Fio que você está puxando Aí Vamos lá A posição aqui também Ó É bom você marcar A posição Você pega a canetinha aqui Ó A pariu Porque a vez Você vai desmontar Você montando Olhando o fio Quem tem Está iniciando Você vai fazer uma edição Uma vez você Porque se você trocar A rotação Vai mudar A rotação Para o outro lado Aí vira uma bagunça E você vai ficar perdido Então Isso é bom Você Marcar Lá dentro Tem as argolinhas Você tira elas Eu já vi Eu já vi Que a argolinha Lá dentro Está solta O que eu vou ter que cortar Esse fio aqui Que não vai passar aqui não Mas vamos lá Vou mostrar a vocês Como é que tira Como esse professor já sabe Então Você pega o martelo E vai batendo A bobina vai Depois que você tira Os dois parafusos Depois que você Ajusta os fios aqui E solta lá dentro Aí você vai fazer isso Ó Está vendo se o fio aqui passou Passou Então vamos lá Continuar Ó Vai batendo Vou levantar aqui Deixa eu ver Um melhor Vai batendo Ela vem Tá É só você puxar Ó O problema Está aqui Está vendo A outra argolinha Aqui está arrebentada O que você faz Você pode Pega o fio E faz uma argolinha dessa Você mesmo pode fazer Eu mesmo faço Essas argolinhas E coloco Aqui Eu vou Fazer a argolinha Vou colocar aqui E depois vou colocar Ela aqui E vou mostrar para vocês A máquina funcionando Então Foi comprovado Que a bobina Ela está aberta Então está aberta Aqui Nas espiras Mas aberta aqui Não é nem problema De curto Que eu estou vendo aqui Que ela está beleza Então nós vamos Vou fazer essa argolinha Aqui E volto Vou mostrar para vocês Como é que faz a argolinha Mas eu vou pegar O arame ali E volto Para mostrar para vocês Aqui ó Eu vou pegar um fio Né De cobre Qualquer outra coisa De uma espessura Que você vê É da espessura Da molinha lá E vou pegar o fio Da bitola Que está Feita a molinha Né Mas isso aqui Não tem muito Pode ser um pouco Mais grosso Isso não é problema não Porque tem Não pode ser Está nem de gerado Então eu vou pegar Uma lixa E vou tirar Todo o esmalte Aqui do fio Certo Um tamanho Beleza Depois que eu tirei O esmalte Do fio Eu vou vir fazendo As espiras Aqui ó Ó Eu venho fazendo As espiras Aí eu vou fazendo Aqui Depois que eu terminar Aqui eu volto Para o vídeo Não ficar longo Ok Quando você fez A espira Aqui ó Aí você puxa Tira ele daqui Vem puxando Ele Ó Ó Vem puxando E você tira A molinha Tá vendo Aí depois Você pega Esta ponta Aqui Que entra Com ela Aqui Tá Eu vou fazer Aqui Vai pro longo O vídeo Não ficar muito longo Aí eu vou fazer E volto Né Já pronto Para a gente soldar Aqui Eu vou fazer Mais ou menos Isso Entrou por dentro Aí puxou Aqui ó Ó Você vai deixar As duas pontas Né Para soldar Você puxou Aqui ó Aí ela tem que ser Do mesmo tamanho Da outra Né Para ele entrar Tá vendo Ó Aí depois Você lixa Aqui Enrola aqui Né Claro E vem Para fazer A solda Lá No pedaço De fio Pessoal Resolvi fazer Os dois Né Ó Usa Esse fio Aqui Para me fazer Entrar com ele Aqui Para me puxar Esse aqui Ó Se tem esse fio Aqui fica difícil Né Porque esse fio Aqui já é curto Então você faz Esse para fazer O guia Aí depois Que eu colocar Aqui Eu volto Com o vídeo Você tem que notar Também a posição Aqui Tá Do mesmo jeito Que você tirou Você deve colocar Senão vai ficar Invertida a rotação Olha aqui Para você ver Tá vendo Aqui Eu usei Para puxar Né Puxar isso aqui Ó O fio aqui Ele vem Por aqui Ó Você usa ele Aqui Então Geralmente É porque Senão fica difícil Você puxar ele Né Aí ó Aí você puxa ele Aqui Aí você vai E liga eles Aqui Assim que eu ligar Aqui eu volto Vamos lá Montei a bobina Né Eu vou dando Pausa Assim para não ficar Muito longo Então vamos lá Agora eu vou ver Se as bobinas Agora estão Dando contato Com a chave Então eu vou usar Duas ponteiras Com cabo de força Na lâmpada em série Aí eu vou colocar Aqui do lado Direito No lado esquerdo A lâmpada acendeu Agora do lado direito Com o lado Do lado esquerdo Com o lado direito Ó Tá vendo aí Bessa Então vamos dizer Acendeu Então quer dizer Que agora a chave Está com a bobina Então a bobina Está beleza Né Está chegando O suporte do carbão Então vou montar ela Aqui E nós vamos fazer o teste Mais uma dica Vou mostrar para vocês Quando eu iniciei Foi com a lâmpada Certo Então vou ligar ela aqui Está sem o carbão Está sem a escova E vou pôr a lâmpada agora Para ver se vai acender Né Ó Acendeu Está vendo Então aquela hora Não tinha acendido Porque estava rompido Então vamos lá Vamos continuar Agora eu vou colocar As escovas Vou colocar as escovas Aqui Né Ó Aí nós vamos ver Agora Que eu creio Que agora Já está Funcionando Né Não demora Tanto assim Porque eu Demorou um pouco Porque eu estou Explicando Como é que é Como é que não é Aí vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar a base De volta Colocar outra escova Ó Vamos ver aqui Ligar o cabo de força Aqui Ligar o cabo de força Vou ligar a chave Ó Funcionou Beleza Então eu deixo Mais uma dica Para vocês Agora é só fazer E eu vou desmontar Novamente Vou dar aquela geral Que tem que dar Né Lavar ela Tal E dar aquela limpeza Também no induzido E entregar para o cliente Então no momento Agradeço a todos vocês Aí E muito obrigado